Três motivos para trocar o sapato nude por um sapato colorido. Se você quer aprender a usar a moda e as cores a seu favor, já toca aqui no nome do perfil da escola para receber mais conteúdos com técnicas da consultoria de imagem. Então, vamos lá! Trocar o sapato nude por um sapato colorido pode trazer um toque de estilo e personalidade para suas produções básicas do dia a dia. E por isso, eu separei três razões pelas quais você deve considerar essa mudança e começar a fazer alguns investimentos em sapatos coloridos também. O primeiro é adicionar um ponto de cor, principalmente em looks de cores neutras, em looks monocromáticos, de cores mais sérias, mais sóbrias. E até mesmo em composições básicas, como jeans e camiseta. Essas composições mais básicas podem ser muito valorizadas com o uso de um sapato colorido. E essa pode ser uma maneira perfeita para você começar a inserir mais cor nos seus looks do dia a dia. Dois, esquece aquela velha história de que tem que combinar o sapato com o cinto e com a bolsa. Ao usar o círculo cromático, você fica livre para explorar diversas combinações de cores trazendo mais ousadia e criatividade para os seus looks. Quando o sapato tem uma cor igual à sua parte de baixo, à sua calça, você consegue aquele efeito de alongamento visual na silhueta também. Embora os sapatos coloridos ofereçam inúmeras vantagens, é importante considerar o equilíbrio e a cor do sapato. Ela precisa harmonizar com o restante do look. E a combinação, dessa forma, vai ficar visualmente agradável aos olhos, mesmo sendo combinadas cores diferentes no look. E a troca do sapato nude por um par colorido pode ser uma maneira divertida de você experimentar e atualizar o seu guarda-roupa. Agora, se você não sabe como combinar os sapatos coloridos de forma harmônica nos seus looks, escreve logo aqui nos comentários, que eu vou te mandar o link para você garantir o seu círculo cromático próprio, que vem com todas as informações de como combinar cor com cor no look. E não só combinar os seus sapatos coloridos, mas acessórios e peças de roupas também. Então escreve aqui loja e olha agora mesmo o seu direct.